Pessoal, deixa eu fazer um convite a vocês, antes de iniciar o vídeo, pra vocês conhecerem o Stand Up To Cancer, que é uma campanha que a gente tá fazendo aqui, não só a gente, a gente tá participando da campanha, na verdade, pra arrecadar fundos pra pesquisas que buscam melhorar ou encontrar uma forma de dar um conforto maior a pacientes com câncer. E vários criadores de conteúdo aqui no YouTube estão participando dessa campanha. E aí eu queria fazer o meu convite a vocês. Mas sempre que possível é bom a gente ajudar quem tá precisando. Então a gente sabe que é uma doença muito séria e que muita gente sofre com isso. E esse tipo de contribuição, às vezes, não significa muito pra você, mas no geral, quando junta muita gente ajudando, pode ser de bastante valia pra muita gente no futuro. Então, eu vou deixar as instruções aqui pra quem quiser ajudar. Eu coloquei uma meta pequena pra gente aqui no canal, mil reais. Eu já fiz a minha contribuição. Ele é tudo arrecadado direto pra instituição. Tem alguns passos e eu vou deixar esses passos aí na descrição. Então eu conto com vocês pra ajudar, porque a gente sabe que muita gente precisa. Beleza? Fala aí galera ligado no meu canal do YouTube. Se tem de mim aqui e hoje eu trago pra vocês a história da franquia Yakuza. Na verdade, eu tô iniciando aqui a franquia Yakuza. Uma franquia que, eventualmente, eu via pedidos de vocês aqui. E é uma que eu resolvi jogar recentemente. Tenho gostado bastante da franquia. E a gente vai começar pelo Yakuza 1. Mesmo tendo o Yakuza 0 antes desse daqui. Esse jogo foi lançado em 2005 pela SEGA. Originalmente pra Playstation 2. E foi ele quem deu o ponto de partida pra essa franquia. O jogo trazia como personagem principal o Kazuma Kiryu. O dragão de Dojima. E todo o universo da maior organização criminosa do Japão. 11 anos depois, uma nova geração de jogadores teve a oportunidade de jogar esse jogo com um remake chamado de Yakuza Kiyuami. O Kiyuami foi lançado pra Playstation 3 e 4 no Japão em 2016. Pra Playstation 4 na Europa e América do Norte em 2017. Posteriormente, em 2019, ele também chegou no PC. E pouco mais de um ano depois, ele chegou no Xbox One. Assim como o jogo original, o Yakuza Kiyuami explora a vida de um homem chamado de Kazuma Kiryu. Que é expulso do seu clã depois de levar a culpa pelo assassinato do seu chefe. Após uma década na prisão, Kiryu procura por seus velhos amigos que haviam sumido. E o remake adiciona elementos à história, incluindo a corrupção de Akira Nishikiyama. Durante a prisão de Kiryu e os constantes conflitos entre o Kiryu e o Goro Majima. A jogabilidade foi modificada pra aparecer mais com o Yakuza 0. Adicionando mais profundidade ao sistema de batalha. O Yakuza Kiyuami recebeu muitos elogios da crítica especializada. E um dos pontos de destaque foi a melhora no sistema de batalha. E os movimentos que o Kiryu pode apresentar. Isso tudo em comparação lá com o original do Playstation 2. A mecânica do jogo apresenta muitos elementos já consolidados em Yakuza 0. Que foi lançado em 2015. Só que o jogo também foi criticado negativamente. Por reciclar muitos elementos da jogabilidade do Yakuza 0. E pelo sistema de regeneração do personagem durante as lutas contra os chefes. Em relação às vendas. A gente pode considerar que o jogo teve uma boa saída. Principalmente no Japão. E as versões de Playstation 3 e 4. Foram os dois jogos mais vendidos no Japão. Durante a sua semana de lançamento. Com 60.427 cópias. E 103.256 cópias vendidas respectivamente. Antes de ir para o vídeo. Deixa eu fazer aquele convite que eu tenho feito para vocês. Para vocês se tornarem membro. Para dar aquela moral aqui no canal. Para que seja mantida essa frequência. Que eu sei que muita gente está gostando. Mas tudo isso gera um custo. E esse custo eu conto com a ajuda de vocês. Para dar essa moral. E aliviar aqui as contas. Beleza? Dito isso. Bora para mais um Por Dentro da História. A história começa sete anos. Após os acontecimentos do Yakuza Zero. Que são os acontecimentos que eu pretendo falar no vídeo do Yakuza Zero. Mas para quem não jogou. Yakuza Zero narra as primeiras aventuras do Kazuma Kiryu. No clã Tojo. Bem como os fatos que o levaram a conhecer pessoas influentes na área do crime. E autoridades policiais também. O jogo se passa no final da década de 80. E tem o jovem Kazuma sendo acusado injustamente do assassinato de um homem. Ao longo da jornada. Ele vai precisar lidar com o problema de ser procurado. E se vê no meio de uma guerra entre facções da Yakuza. Pelo controle de um pedaço de terra chamado de Lote Vazio. Voltando para Yakuza Kiwami. A história começa com o protagonista de frente ao corpo de um homem que foi mortalmente baleado. O dragão de Dojima está segurando um revólver que aparentemente foi usado nesse crime. Ele espera calmamente a polícia chegar no lugar. Mas antes disso ele pega um anel que está no chão. A história volta para a noite anterior do acontecimento. Onde o Kazuma Kiryu. Que até então era tenente da família Dojima. Ele gosta de uma vida estável e segura dentro dessa organização. Ele gasta boa parte do seu tempo com seu melhor amigo. Akira Nishiki Yama. Que por motivos de facilidade durante a narração. Eu vou chamar apenas de Nishiki. Além dele ele tem uma amiga de infância. Pelo qual ele possui uma certa afinidade. Chamada de Yumi Sawamura. Que eu vou chamar somente de Yumi. Certo dia enquanto ele fazia entrega de valores referentes a cobrança de dívidas para a família Kazama. O dragão de Dojima recebe uma ligação que vai mudar sua vida para sempre. A Yumi teria sido raptada por Sohei Dojima. Que é o patriarca da família de mesmo nome. E um dos homens mais poderosos da Yakuza. Quando ele chega no lugar ele descobre que o seu melhor amigo já estava lá. E que tinha matado Dojima com a intenção de salvar a Yumi. Movido ali pelo forte laço de amizade. Pensando no futuro do amigo que não poderia ir preso. Já que ele tinha uma irmã doente para cuidar. O Kiryu manda os dois saírem dali e assume a culpa desse assassinato. Depois de ser encontrado no local pela polícia. Como a gente vê lá no começo. O Kiryu é levado para a interrogatória. E confessa o crime para o investigador Makoto. Makoto é um grande conhecedor do universo da Yakuza. E desconfia que o Kiryu está protegendo alguém. Já que ele estava prestes a assumir o comando da organização. E seria uma burrice sem tamanho ele ser preso dessa forma. No entanto com a confissão do Kiryu. Fica difícil provar o contrário. Então ele acaba sendo preso e condenado a 10 anos. Algum tempo depois. Ali na cadeia. O Kiryu recebe a visita de um Shinji. Que era seu amigo na Yakuza. Devido aos acontecimentos. A organização acabou o expulsando formalmente. Entregando a liderança do clã Dojima. Para tintar o Kazama. Antes de voltar para a cela. O Kiryu ainda é informado que Yumi. Que estava hospitalizada. Não lembrava nada do que aconteceu. E depois de alguns dias. Hospitalizada ela sumiu. E nunca mais foi encontrada. Durante esse tempo preso. O Kiryu sofre uma tentativa de assassinato na cadeia. Mas ele consegue sair leso. Depois de meter a porrada em todo mundo. E ele descobre que a pessoa responsável. Por ordenar esse ataque. Foi Masaru Sera. Que é um dos líderes do clã Tojo. Enquanto isso. Do lado de fora. Os líderes do clã Tojo. Ficam sabendo que a missão de matar Kiryu fracassou. E durante essa conversa. Eles discutem sobre. O quanto vai ser difícil. Resolver todo esse caos. Desde a morte do Dojima. E em tom de brincadeira. Eles falam que se em vez de Kiryu. Fosse o Nishiki. O assassino. As coisas seriam muito mais fáceis de resolver. Já que eles consideram ele como um inútil. Entretanto. Eles não faziam ideia. De que o Nishiki escutava toda essa conversa escondida. E que se sentia extremamente humilhado. Pela visão de que aqueles homens tinham dele. Essa insegurança se faz presente durante uma conversa com Reina. Que é dona do Serena. E se era um bar que servia de refúgio. Pro Kiryu. E pro próprio Nishiki. Nessa conversa aqui entre eles. Ele é indagado por ela. Por aparentemente não ter protegido Iume. Visto que ela desapareceu no hospital. Em um momento de fúria. Ele acaba agredindo essa moça. As coisas iam melhorar um pouco para ele. E durante a conversa com Kazama. Que o autoriza a formar. E administrar sua própria família. Até a chegada de Kiryu. Kazama ainda oferece alguns de seus homens. Para fazer parte do novo clã. No entanto. Os homens não respeitam Nishiki. E deixam claro que preferiam estar sob o comando. Do dragão de Dojima. Dez anos se passam. E Nishiki se torna o grande líder da sua própria família. Ele convoca ali uma reunião. Com todos os grandes chefões da Yakuza. E revela que dez bilhões de ienes. Foram roubados dos cofres da máfia. Ou seja. Mais de trezentos milhões de reais. A revelação causa um mal-estar entre os presentes. Por um motivo óbvio. Mas sobretudo entre Kazama e o próprio presidente Sera. Que já sabiam nesse roubo. Mas estavam esperando o momento certo para falar. Ao convocar a reunião. E revelar para os outros líderes. Nishiki passava por cima desses dois. Só que assim. Essa postura dele não era de se estranhar. E durante esses dez anos ele se tornou uma pessoa muito diferente. Agora ele é mais frio. Mais calculista. Ele não media esforços para chegar até o topo. E essa transformação a gente vai entender um pouco mais para frente. O Kiryu finalmente estava livre da prisão. E podia voltar a sua vida pré-igressa. Antes de sair. Ele recebe uma carta de Kazama. Explicando as mudanças ocorridas ao longo desses dez anos. Ele orienta Kiryu a procurar um homem chamado de Kazuki. Que é dono de um bar chamado Stardust. Ele vai até o Stardust e encontra o Kazuki. Que é um homem de confiança de Kazama. O Kazuki revela que o presidente Sera tinha sido morto na noite anterior. E ninguém sabe quem foi o responsável. Ele explica que desde a morte de Dojima. Dez anos atrás. As coisas da organização desandaram. E que agora as famílias planejam silenciosamente uma disputa de território. A fala dele é interrompida por uma confusão na parte de baixo do bar. E a confusão ali estava sendo promovida por homens da família Shimano. Kazuki, seu assistente, Yuya. Acabam discutindo com os homens e o conflito ali se inicia. O Kiryu consegue vencer todos os homens de Shimano. E em determinado momento o líder deles reconhece o dragão de Dojima. E aponta uma pistola para ele. Antes que ele possa apertar o gatilho. Shinji chega no lugar e atira contra o homem. Dizendo que eles não estão no território de Shimano. E deveriam se retirar. Depois desse incidente aí. Eles se reúnem novamente para continuar a atualizar o Kiryu. Do que aconteceu nesses últimos anos. Kazuki revela que a família Kazama tinha sido traída por Nishiki. E que ele agora era um dos chefões dessa máfia. Kiryu demora para acreditar na postura do amigo. Mas Shinji, que estava infiltrado como tenente no clã Nishiki. Diz que aquele homem que Kiryu chamava de amigo anos atrás. Não era mais a mesma pessoa. Agora ele estava sedento por poder. E planejava tornar a sua família totalmente independente dos Kazama. Depois dessa conversa. O Shinji conta sobre o dinheiro que havia sido roubado. Que foi mencionado antes. O Kiryu decide então ir atrás de Kazama. Durante o funeral do presidente Sera. Mas para não ser reconhecido ele vai fazer isso escondido. No dia do funeral ele segue para se infiltrar no lugar. E chegar até o Kazama. E os dois começam a conversar. E quando o patriarca estava prestes a revelar algo sobre Yume. Um atirador que estava posicionado em um prédio vizinho. Dispara contra ele. O tiro chama a atenção de todos. E Kiryu acaba sendo mais uma vez culpado de algo que ele não fez. Ele acaba tendo que enfrentar diversos adversários. Inclusive o próprio Shimano que o desafia para um combate. Depois de também derrubar o Shimano. Ele acaba sendo perseguido por uma horda de capangas. Durante a fuga ele consegue ver Nishiki encostado em uma parede. Admirando todo o caos daquela situação. E perto da saída Kiryu chega a ficar cercado. Mas é salvo pelo investigador Makoto. Que é ele mesmo investigador. Que duvidou da versão do Kiryu. De ele ser o assassino naquela noite. Então os dois vão até um bar. E o detetive revela que está investigando a morte do presidente Serra. Ele pede ajuda para Kiryu. E os dois acabam fechando uma parceria. Preocupado com o que pode ter acontecido com Yume. O Kiryu decide descobrir o seu paradeiro. Ele vai até Serena e descobre que Yume desapareceu do hospital. E que algum tempo depois. Uma mulher chamada de Mizuki. Apareceu dizendo que era a irmã mais nova de Yume. E que estaria procurando por ela. Ela passou quatro anos trabalhando para a Reina. Até que abriu seu próprio estabelecimento chamado de Ares. Reina ainda revela que nem a própria Yume sabia dessa tal irmã. E Mizuki revelou para ela que Yume teria sido separada da sua verdadeira família. Após o seu nascimento. Então seguindo uma pista de Reina. Kiryu vai até Bacchus. Nesse local existe um garçom que sabe a localização de todos os estabelecimentos da cidade. Que poderia ajudar a achar o Ares. Só que chegando lá ele encontra diversas pessoas mortas. E apenas uma menininha viva chamada de Haruka. Que seria a filha da Mizuki. A criança tem apenas nove anos. E diz que está à procura da sua mãe. E que não tem para onde ir. Então o Kiryu leva ela até a Serena. Pelo menos até as coisas se acalmarem. Posteriormente o Kiryu consegue localizar o bar com a ajuda de Haruka. E ele descobre o acesso para entrar no lugar. Só que o Ares está cheio de capangas da aliança Omi. E o tenente conselheiro da aliança chamado de Hiroshi Hayashi. Diz que Nishiki os enviou. E antes da luta acontecer. O Kiryu recebe a ligação do investigador. Revelando que Yume foi a responsável por roubar os 10 bilhões da Yakuza. Ele também diz que encontrou o anel dela. O mesmo que foi pego por Kiryu. Anos antes. Lá no escritório do Dojima. Antes de desligar a ligação. O investigador diz que o clã Tojo está indo atrás dela. E de um suposto cúmplice. E que eles dois poderiam se encontrar depois no Serena para conversar. O Kiryu finalmente desliga. E Hiroshi diz que está atrás apenas da Haruka. Ele pede para Kiryu entregá-la. Mas ele como ela se esperasse. Se nega a fazer isso. Então o combate começa. Mas como sempre o dragão de Dojima consegue vencer essa luta. Depois disso. Eles seguem até o Serena para encontrar o detetive. Ao longo dessa narrativa. A gente vai conhecendo um pouco da história recente de Nishiki. Para entender como ele se transformou nesse grande vilão. E ao invés de contar aos poucos. Eu vou resumir basicamente os acontecimentos. Então é o seguinte. Apesar de ter autorização para criar a sua família. E tocar os negócios. O Nishiki não tinha o respeito dos outros gangsters. E era constantemente humilhado. E comparado a Kiryu. Para piorar. O quadro de saúde da sua irmã doente piorou. E ela precisava fazer um transplante de coração. Como ela não tinha tempo para esperar a fila de transplante. Ele acabou tentando comprar o órgão para transplante no mercado negro. Mas depois de ser completamente humilhado. Para conseguir o dinheiro. Nishiki descobriu que tudo foi apenas um grande golpe. Realizado por parte dos seus homens. E do próprio médico que disse que iria ajudá-lo. A partir daí. E depois da morte da sua irmã. O coração dele mudou. Ele começa a matar os antigos membros do seu clã. E começa uma escalada sedenta e desenfreada. Até chegar ao topo do poder. Agora voltando. Para a ordem normal dos acontecimentos. O Kiryu e a Haruka. Encontram o investigador no Seren. Ele orienta para que o Kiryu vá até um lugar chamado de purgatório. Para conversar com um informante de codinome florista. O lugar é uma espécie de casa de lutas clandestinas. Ele encontra o florista que sugere um trato. Se o Kiryu lutar. E ganhar o torneio de lutas. Ele irá passar informações valiosas sobre Yumi. Mizuki. E sobre o dinheiro roubado. Depois de vencer o torneio. O florista cumpre o acordo. E passa as informações importantes. Ele diz que Nishiki está por trás do assassinato do presidente Sera. E que pretende encontrar o dinheiro que sumiu. Pois quem conseguir fazer isso. Muito provavelmente vai ser o próximo presidente. Então ele diz que é provável que Yumi e Mizuki estejam de alguma forma envolvidas no roubo. E que há alguns dias uma mulher com o rosto coberto o procurou. Para conseguir informações sobre o paradeiro de Haruka. Mas como ele não conhecia a mulher. Ele decidiu não aceitar esse trabalho. De volta ao bar. A Haruka diz que achou um pingente. Que pode servir para achar aquele dinheiro roubado. E o investigador revela em particular para Kiryu. Que o corpo de uma mulher foi encontrado em um rio. Essa mulher possui uma tatuagem igual a de Mizuki. E analisando a tatuagem. Kiryu chega a conclusão de que se trata de trabalho de Utabori. Que é um homem que também já o tatuou. Ele vai até o estúdio do tatuador. E descobre por ele que apesar de se tratar de um dos seus desenhos. Aquele trabalho não tinha sido feito por ele. E durante essa conversa o telefone toca. E do outro lado da linha. Nishiki pede para falar com Kiryu. Mizuki pede para falar com Kiryu. O que é isso? 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 Então, de volta ao Serena, ele atualiza o investigador de tudo que ele descobriu. Eles decidem não contar nada pra Haruka até terem certeza do que aconteceu e, chateada por estar de fora, a menina entrega o pingente e foge do lugar. Posteriormente, o Kiryu descobre que ela foi capturada por dois homens misteriosos que também estão atrás daquele pingente. Kiryu derrota os capangas, mas os dois homens conseguem fugir do lugar. Depois do combate, o Kiryu decide pedir desculpas à menina e contar a ela o que aconteceu com sua Mizuki. Ela diz pra ela que estava buscando coragem pra falar que ela havia falecido. No final, Kiryu e o investigador decidem deixar a garota em segurança lá com o florista. Então, chegou o momento de se encontrar com o Nishiki no Serena e aí ele vai até lá e fica aguardando. E Reina decide ficar também pra evitar que eles dois acabem se matando no lugar. O Nishiki chega no lugar e o clima fica tenso demais. Ele pede pro Kiryu entregar a Haruka e o pingente, mas ele se nega. Então, o Nishiki revela que foram seus capangas que mataram Mizuki, mas que não era a intenção deles matarem ela. Ele também informa que durante o tempo que Mizuki estava trabalhando pra Reina, ele a manteve sob vigilância na esperança de descobrir o paradeiro de Yumi e foi assim que descobriu a existência de Haruka. Ele também diz que Haruka viveu no mesmo orfanato que eles, porque quem não sabe, o Kiryu, Nishiki e Yumi, eles passaram a infância no mesmo orfanato e o dono era o Kazama. Então, o chefe da máfia recrutou os dois logo cedo e nunca escondeu a admiração especial que ele tinha pelo Kiryu, que ele considerava como um filho. Nishiki continua revelando as coisas e ele mostra que está com o anel de Yumi e acredita que ela está mais perto do que eles imaginam. Depois, ele revela ter sido responsável por atirar em Kazama durante o funeral e, após levar um soco na cara, ele fala que o patriarca ainda está vivo e sob os cuidados de Shinji. A conversa termina aqui com os dois ainda intrigados e com Nishiki dizendo que vai fazer de tudo o que puder pra se tornar a maior liderança da Yakuza. Mais pra frente, o Kiryu descobre que Haruka foi sequestrada por um antigo rival chamado de Lau Kalong, que é um traficante de armas. O Kiryu consegue salvá-la mais uma vez, mas não há tempo de impedir que Lau Kalong vendesse o pingente pra Nishiki. Entretanto, quando os dois estavam saindo desse cativeiro, eles acabam sendo abordados pela polícia, que prende Kiryu achando que ele teve o envolvimento no sequestro de Haruka. Na cadeia, ele é libertado pelo investigador que infringe regras e o solta contra as ordens dos seus superiores. No carro, é revelado que ele descobriu quem são os homens misteriosos que tentaram raptar a Haruka. Trata-se de uma organização do governo amando de um político corrupto chamado de Kyohei Jingu. E ainda nessa mesma conversa, ele revela que o corpo encontrado no lago não se tratava de Mizuki. E aí, retornando pro Serena, o Kiryu encontra uma carta que é deixada por Reina, e na carta ela revela que sempre foi muito apaixonada por Nishiki, e, por conta disso, ela tava passando todas as informações pra ele. Enquanto ele tava lendo essa mensagem, ele recebe uma ligação de Shinji. E Shinji explica que Reina, que tava procurando se redimir, havia pedido a sua ajuda pra um plano de atrair Nishiki pro bar e alvejá-lo. O negócio não deu certo e os dois tentaram fugir do local, porém Shinji foi atingido e se encontrava muito ferido. O Kiryu parte em socorro do seu amigo e, depois de derrotar os homens de Nishiki, ele encontra o corpo de Reina já sem vida e Shinji bastante ferido. No entanto, antes de morrer, o Shinji revela que Kazama já saiu do hospital e se encontra sob os cuidados da namorada, Akemi. Kiryu descobre o paradeiro da moça, mas Kazama já tinha sido levado por um dos homens do próprio Shinji pra um barco nas docas. O homem que o levou foi Yukio Terada, que é da aliança Omi. Akemi também revela que Nishiki não estava atrás apenas do dinheiro da Yakuza, mas também do testamento do presidente Sera, já que nele o ex-mandatário tinha escolhido já o seu sucessor e o objetivo de Nishiki era destruir esse documento. Nas docas, o Kiryu encontra com Terada e ele explica que está protegendo Kazama, pois havia um forte débito com ele. Então ele vai até Kazama e, durante a conversa com o chefe da mafia, ele decide fazer algumas revelações bem importantes. Ele diz que Yumi e Mizuki nunca foram irmãs. Na verdade, elas se tratavam da mesma pessoa. Durante os acontecimentos que antecederam à morte de Dojima, ela sofreu um trauma muito forte e acabou perdendo a memória naquela noite. Imaginando que Nishiki poderia ter alguma coisa a ver com isso, Kazama tratou de escondê-la dele e, algum tempo depois, ela conheceu e se casou com Kyohei Jingo e teve a Haruka. No entanto, Jingo não era exatamente um dos melhores partidos que poderiam ser encontrados no Japão. Pensando em casar-se com a filha do primeiro-ministro do Japão e aumentar o seu poder, ele não pensou duas vezes em eliminar a Yumi e a Haruka de sua vida, já que uma separação poderia gerar um escândalo. Então, durante todo o seu plano escabroso, ele contou com a ajuda do presidente Sera, de quem ele era muito próximo. Para a sorte das duas, o Kazama estava ciente de tudo que estava sendo planejado e conseguiu evitar que elas fossem mortas. Depois disso, ele deu uma nova vida e um novo nome para ela que passou a se chamar de Mizuki e colocou a Haruka no afanato. Uma outra coisa importante é que, durante o ataque que ela sofreu, a sua memória sobre o dia da morte de Dojima acabou voltando. Só que antes que Kazama pudesse falar sobre isso, os homens de Shimano chegam no lugar, forçando Kiryu a encará-los. Em uma nova luta, ele vence, consegue derrotar todo mundo, mas um ataque final do já derrotado Shimano acaba ferindo mortalmente Kazama, que tentava salvar Haruka. No seu último suspiro, Kazama revela que os 10 bilhões roubados, na verdade, pertenciam a Jingo, que usava a organização para lavar dinheiro. E esse montante foi roubado por ele, Sera e Yumi, com a intenção de melar os negócios de Jingo com a Yakuza. Ele também diz que Kiryu poderia encontrar Yumi no Ares e que ele deveria se apressar, pois a moça está em perigo. No final, ele ainda entrega o testamento de Sera para Kiryu e pede desculpa, pois lá no passado ele teria sido responsável pela morte de seus pais e o alfanato nada mais era do que uma forma de compensar suas vítimas cuidando dos seus filhos. O Kiryu conforta e diz que ele sempre o considerou como seu verdadeiro pai, e após a morte de Kazama, Kiryu vai até o Ares acompanhado de Haruka. No caminho, ele enfrenta diversos inimigos do clã Ishiki e os homens de Jingo, e depois de derrotar todos eles, finalmente ele chega até Yumi e os três têm um reencontro bem emocionante. Kazuma... Haruka... Haruka... Aruka... O... o母... 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 é o mesmo? Aulka... Desculpe... 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 O母... Eu... O母... Eu realmente... Eu estava com você e eu estava com você... Mas... Eu não conseguia ser o meu pai... Eu não conseguia fazer isso... Ok... O母... Eu estou entendendo... Eu estou bem feliz... O meu irmão... Você está bem, Aulka... Você está bem... Kuzma... Ah... Estou bem bem, Aulka... O que foi? O que foi? Será que ele veio... Para pegar o que foi... Para pegar o que foi... Nesse momento... Jingo chega de helicóptero cheio de capangas nesse lugar... E ele diz que finalmente encontrou Kiryu cara a cara... E que foi até esse lugar... Para amarrar todas essas pontas soltas... Em seguida, ele atira contra Aulka... E Kiryu se joga na frente dela para protegê-la... O Kiryu fica ferido no braço... E indignado... Pergunta como aquele homem pode atirar contra a própria filha... No que ele responde que a garota e Yumi... Não passam de uma bagagem para ele... Antes que ele atirasse novamente... Terada chega ao local para ajudar o Kiryu... Mas em uma reviravolta... Ele é traído pelos seus próprios homens... E o Jingo diz que fechou uma parceria com a Aliança Omi... E que o dinheiro recuperado iria todo para eles... Desde o começo, o plano era usar o Nishiki e a sua fome de poder... Para fazê-lo matar Sera e o Kazama... E o objetivo final era iniciar uma guerra interna dentro da organização... E se aproveitar disso para conseguir mais poder... E nesse momento, a Yumi revela uma maleta cheia de explosivos... Forçando os homens de Jingo a enfrentar o Kiryu totalmente desarmados... O Kiryu abre o testamento e diz que Sera já devia saber dos planos de Jingo desde o início... Já que o nomeou como seu sucessor e quarto presidente da Yakuza... Uma luta entre eles começa... E o Kiryu consegue, enfim, derrotar todos os Kapanjas... O Jingo tenta fugir de helicóptero... Mas também é surrado pelo Kiryu... Kiryu volta para onde estão Yumi e Haruka... E os três são surpreendidos com a chegada de Nishiki... Ele revela que sabia de tudo o que estava acontecendo... E que não foi manipulado, mas fez tudo por vontade própria... Seu desejo era nunca mais se sentir inferiorizado em relação a Kiryu... Já que todos sempre o respeitavam e não tinham o mesmo sentimento por ele... Além disso, ele sempre foi apaixonado por Yumi... Porém, ela só tinha olhos para Kiryu... E isso era insuportável para o Nishiki... Os dois começam uma luta final para decidir os rumos de tudo... E depois de vencer a batalha... Kiryu e Yumi têm um outro momento... Onde ela abre o pingente e revela uma foto dele... Ela diz que nunca o esqueceu... Mesmo após tudo o trauma... E sempre se lembrava do seu rosto... Apesar de ter esquecido o seu nome... Ela abre o cofre onde está guardado os 10 bilhões... E conta que deseja explodir todo aquele dinheiro sujo... Entretanto, os dois acabam sendo surpreendidos por Jingo... Que atira contra o Kiryu... O vilão ainda atira mais uma vez... Contudo, Yumi se joga na frente... E leva o tiro para salvar o Kiryu... Nesse momento, o Nishiki acorda... E em um último ato de redenção... Ele mata Jingo e detona a bomba... Explodindo a si e a todo o dinheiro... Com a explosão, o dinheiro acaba chovendo pela cidade... Em uma última conversa... Ele se desculpa com Yumi... Por ter escondido durante todo esse tempo... Os seus sentimentos por ela... E após perder tudo o que mais amava na sua vida... O Kiryu ficou devastado... E aí, aquele investigador... Que estava ajudando ele até agora... Diz que ele tem uma responsabilidade maior ainda... Que agora é cuidar de Haruka... A criança também tinha perdido tudo... E a única coisa que restava para ela agora... Era o Kiryu... Posteriormente, o Kiryu... Renuncia ao cargo de presidente... E passa o seu posto para Terada... Ele promete ao investigador... Que vai ficar longe das encrencas... E vai dedicar sua vida... A cuidar da coisa mais importante para ele agora... Que é a Haruka... E dessa forma, se encerra a história do Yakuza 1... Sobre as curiosidades... A SEGA queria recriar o Yakuza original em 2015... Como parte do décimo aniversário da série... Só que não tinha certeza sobre o desenvolvimento... Porque a equipe estava focada em Yakuza 0... Então, depois do sucesso do Yakuza 0... A SEGA começou a trabalhar no remake do primeiro jogo... E queria adicionar novas informações da história... E tentar torná-lo mais interessante do que o jogo original... E para encerrar... Uma das características mais proeminentes de um membro da Yakuza... É o seu corpo totalmente tatuado... Através de uma prática artesanal conhecida como Irezume... Que é uma prática que é vista como um sinal de bravura... Por causa da dor que esse método infringe... E por outro lado, essa prática que tem uma associação com a máfia... Muitas piscinas públicas e parques aquáticos proíbem a entrada de pessoas tatuadas... E muitas repartições públicas também não aceitam trabalhadores com tatuagens pelo mesmo motivo... E assim a gente encerra a história do jogo Yakuza... Esse jogo aqui que vai se tornar um ponto de partida para a franquia inteira... Que é uma franquia que eu pretendo fazer pelo menos até o final do ano... E aí eu espero que vocês tenham gostado... Não esqueçam de deixar o like, por favor... Confere aí se vocês já deixaram o like... Cliquem no sininho para ativar as notificações... E deem essa moral na função Hypar logo depois de você dar o like no vídeo... Beleza? Vou ficando por aqui... Um grande abraço a todos vocês... Valeu e fui! Tchau!